Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante. Isso aqui é tudo coisinha esperando pra eu passar alguma laca. Isso aqui eu sinceramente não lembro se eu já passei ou não, então passo de novo, tem problema. E aqui, quem não sabe o que fazer quando o pincel tá duro, deixa ele de molho no álcool 70, que ele vai ficando molinho, tá? Então eu ia usar aqui meu pote pra passar alguma laca nas minhas coisas, só que aí descobri que o meu pincel tinha ficado duro, eu não tinha lavado ele da última vez. Então você que não sabe o que fazer com o seu pincel, deixa ele de molho no álcool 70, e eu ainda acho aqui pra vender no mercado, tá? Um potinho ali com álcool 70. Assim que ele diluir, eu vou pegar a minha guma laca, que tá aqui já no potinho, isso aqui, ó, vai dar pra tudo aquilo ali e ainda vai sobrar. E aí a gente vai lacrar com guma laca essas coisinhas aqui. Ó, menos de cinco minutos aqui que eu deixei o pincel de molho no... ele estava duro, lembra? Deixei o pincel de molho no álcool 70, agora já dá pra usar ele na guma laca. Guma laca já estava aqui bonitinha, esperando, ó. Eu uso o da Acrilex, mas você pode usar qual você quiser. E tudo que eu vou lacar aqui hoje é diamante cristal, tá? Tem um especial ou outro, mas não tem nenhum metálico. Então, eu posso esfregar com esse meu pincel aqui. Vou começar com esse aqui que eu já tô com ela na mão. Pode esfregar assim, ó. Não tem problema, esse cara não solta tinta, tá? Então, ó, só isso aqui você fez o seu porta-copo. Esse aqui é da Arte Casarone Pintura com Cristais. Esse aqui, ó, caderno. Caderno, vou passar onde tem os diamantes. Eu não vou passar, porque é uma telinha parcial, não vou passar fora de onde tem os diamantes, não. Quero só fixar meus diamantes aqui. Caderno é um negócio que se você não lacar, ele solta no dia a dia. Aí fica ruim. Então, eu vou passar aqui onde tem pedrinhas. E o resto é assim que você vai fazendo. Não tenho segurança pra usar alguma laca. Começa numa peça menor, de menos complexidade. E, ó, até ajuda a segurar o washtape também. Ó, tururu. Tá preso aqui. Aí, quantas demãos você passa, Sil? Eu passo uma só. Não tem necessidade de passar muita coisa, não. Depois fica escorrendo, fica feio. Então, ó, lacrei ele. E aí, é isso que eu vou fazer nos outros. E aí, é isso que eu vou fazer nos outros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto